A palavra do pastor Geraldo foi muito bem, eu vou passar depois para os irmãos pela internet. Queridos, prestem bem atenção também, assim como você prestou atenção na mensagem do pastor Geraldo, já vamos participar da ceia. Escute bem, a moderação vem de Deus, o Espírito de Deus é o Espírito de moderação, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Hoje, nós precisamos interpretar o que é a heresia, para poder ajudar o povo, e que nós podemos ficar na palavra, nada acrescentando, nada tirando. Irmãos, como é que nós vamos demonstrar que amamos o Senhor? Se não pela obediência, através da graça que recebemos, é através da obediência que nós provamos que amamos o Senhor. Jesus disse, quem me ama, guarda a minha palavra, certo? Veja bem, amados, quando Jesus subiu, Ele deixou a grande comissão, para nós. Ele disse, ir de pregar o Evangelho, curar enfermos, pulsar demônios, de graça receber, de graça dar, não disse, irmãos? Ele não disse apenas, preguem a palavra e despeçam o povo. Pregar apenas a palavra, não é obedecer o chamado do Senhor. O Senhor não disse apenas, pregue a salvação e diga o povo, vou ir para casa. Isso não é obediência, isso não é amor, porque o amor é cumprir a palavra inteira. Amém, amados, pela graça? Então, preste atenção, a grande comissão não diz, para pregarmos salvação e ponto final. Ele diz, também, para buscarmos o reino de Deus e a justiça e essas coisas serão? Ele não diz, buscai apenas o reino dos céus, hein? Irmãos, por um extremo doentio que vemos na nação brasileira, do comércio da fé, da venda de objetos ungidos, dessa aberração satânica que tem invadido as igrejas, correndo atrás da bênção, se levantou outra corrente, tão herege quanto essa. Mas, mais difícil de discernir, porque aquele que tem o Espírito, discerne todas as coisas, irmãos. Tão errado como essa doutrina, de caça às bênçãos, tem uma outra doutrina agora, irmão. Jesus disse, não os tire do mundo, pai. Livre do maligno. Ele não disse que nós temos que ficar trancados e ser santarrões etéreos. Vai haver o nosso tempo lá no céu, mas aqui o campo é o mundo, irmãos. Jesus Cristo não era um santarrão etéreo. Quando ele via um doente, ele curava. Quando ele via um endividado, ele multiplicava os pães. Quando ele via alguém demoniado, ele libertava. Amém? Jesus é o nosso único modelo. O diabo não podendo pegar por um extremo, está tentando pegar muitos crentes, sabichões por outro extremo. Ele não disse para buscar apenas o reino sem expectativa de nada nessa terra. Ele não disse que os efeitos da queda iriam continuar sem importância. Porque esses santarrões de plantão dizem, você está doente? Jesus não tem nada para você. Isso aí, você só tem o céu para você, tá? Só busca a santidade. Não espere bênção porque isso é ser prostituta. A noiva não espera nada do Senhor, apenas amar ele, abraçar ele e ficar no terceiro céu. Mas ainda estamos nessa terra, sob os efeitos da queda. Tem doente para ser curado. Tem desempregado que precisa de prosperidade. Tem pessoas que precisam ser libertas. Então, cuidado com esses santarrões de plantão aí, que estão tentando roubar a herança da igreja. E muita gente aplaude e diz, oh, porque estão enojados por essa teologia falsa. Vão para o outro extremo do fanatismo, irmãos. Como é que eles dizem que amam tanto o Senhor, se não exercitam os dons após a palavra, pregam a palavra e despedem o povo? O Senhor não diz prega a palavra, eles pregam a palavra, curam enfermos para os demônios. Não está completo se você prega a palavra e não exercita os dons e pregam contra os dons, porque essa igreja que só pregam salvação e pregam contra os dons, elas não são adoradores do Senhor. Porque o Senhor diz, aquele que me adora faz a minha vontade. E como é que eu digo que estou tão amando o Senhor e choro na minha pregação, se eu não estou expulsando demônios? Se eu não creio que o sacrifício de Cristo inclui não só a salvação da minha alma, como o curo do meu corpo, como a prosperidade, como a restauração da família? Como é que eu vou roubar alguma parte da herança e dizer que por amor ao Senhor o povo não vai ter herança? Abre os olhos povo de Deus, povo de Deus vocês tem o Espírito Santo, Daniel foi considerado o homem mais sábio do Oriente, José era o homem mais sábio do Oriente e você tem o Espírito Santo, como você engole essa comida enlatada? Como vocês não discernem a mão direita da mão esquerda? Eles não oram por enfermos, eles não expulsam o demônio, eles não creem que o sacrifício de Cristo redimiu o seu povo do pecado e dos efeitos do pecado. Porque Jesus na cruz levou a maldição, a doença, a miséria, o desemprego, a angústia, Jesus levou todos os efeitos do calvário. Ele não levou só o pecado, ele levou os efeitos do pecado também. E Jesus é o nosso único modelo por onde ele passava, ele não se importava apenas com a alma, mas ele se importava se alguém estava com fome, ele se importava se alguém estava com dor no corpo, amém? Jesus é o nosso modelo, cuidado para não receber um outro Jesus e um outro Evangelho, que parece tão bonito, transfigura-se de anjo de luz, mas são falsos profetas heréges. Irmãos, como é que nós cremos que o sacrifício de Cristo apenas nos leva para o céu? Quando ele disse em Marcos 10,30, cem vezes mais nessa terra e no futuro a vida eterna? Com perseguições? Não podemos pregar trechos isolados da Bíblia, mas pregar a Bíblia completo, o Evangelho completo? Porque se nós acrescentarmos algo, será acrescentado a praga, mas se tirarmos algo, será tirado o nosso nome no livro da vida. Hoje não vemos esses que dizem que amam o Senhor, demonstrar poder sobre os efeitos da queda na vida dos ouvintes? Não há manifestação do Espírito, só dizem, oh, ame o Senhor, adore o Senhor, não espere a herança, quem espera a herança é a prostituta, Jesus não vai dar prosperidade, quem dá prosperidade é o capeta, e é o capeta que está falando isso, porque o nosso Jesus é o Senhor Jeová-Giré. Cuidado irmãos, Satanás transsegura antes de luz, e se possível, enganaria até os próprios escolhidos. E tem gente embarcando, para a tristeza nossa, falam contra uma vida abençoada, que é efeito de buscar o reino, o Senhor diz, buscai o reino, sua justiça, isso será acrescentado, ele diz, não será acrescentado nada. Você vai para o céu, adore a Deus, só adore a Deus, não vai ser acrescentado nada. E prego com veemência, porque eles estão enojados dessa teologia falsa do Anderley, então eles vão para o outro lado, extremo, eles vão para o outro extremo, esses santarrões etéreos, que nem servem mais para a terra, não sei porque que não sobem de uma vez para o céu, porque as pessoas que estão aqui na terra, elas precisam, elas têm necessidade, de salvação, de cura, de prosperidade, de bênção familiar, elas ainda estão nessa terra. Eles retiram a herança, e dizem que isso é amar o Senhor Jesus, e não esperar nada dele, isso é amar o Senhor. Amar o Senhor, amar o Senhor é não esperar nada, a não ser a salvação no céu. Veio, como pode Satanás ser tão astuto? Amar o Senhor, pastor Geraldo, é não esperar dele nada nessa terra. Nada, absolutamente nada, senão você é prostituta. Por causa do comércio da fé, esses outros cegos fariseus, vão para o outro extremo, pregando contra a prosperidade. Quem prega contra a prosperidade, está pregando contra Deus, porque o nosso Deus é o Deus da prosperidade. Não confunda prosperidade com amor ao dinheiro e mamão, são coisas totalmente diferentes. Adorar o dinheiro, adorar a mamão é pecado, mas prosperidade é dom de Deus. Dizem que ser abençoado é uma heresia, uma blasfêmia. Pregam contra a bênção, porque a bênção como alvo, ela é maldição, porque o nosso alvo é o reino de Deus. Mas pregar que a bênção como consequência, ela é bobagem, isto é heresia, porque o seu alvo é buscar e o reino de Deus a justiça. Essas coisas serão acrescentadas, essas coisas serão acrescentadas. Vamos ver o evangelho completo? Peça discernimento, irmãos, quando você ouvir uma mensagem, para que você não vá embarcar. Não sabe discernir a diferença entre o comércio cristão e a prosperidade genuína, não sabe a diferença. Entre o comércio da fé e a prosperidade que é consequência de uma vida santa. Não sabe discernir. Colocam tudo no mesmo bolo e dizem, prosperidade é coisa do capeta. Prosperidade é coisa do capeta? Para mim, prosperidade é coisa de Deus, irmãos. São tão cegos como os comerciantes da fé, porque negaram a herança ao povo e fazem esperar apenas o céu. Não tem virtude como Jesus Cristo. Eles dizem amar, eles choram nas suas pregações, mas eles não curam enfermos, não libertam pessoas das prisões, das dívidas, do desemprego, da angústia. Que amor é esse a Jesus, que vendo as pessoas oprimidas, diz, não espere nada, se você esperar você é prostituta. Isto é, amar a Deus, amar a Deus, irmãos, é fazer o que ele fez, ele disse, assim como eu fiz, façam vocês. Ele ia de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando o demônio e multiplicando pães para quem estava com fome. Vamos ficar com o evangelho genuíno, meus irmãos. São tão zelosos por doutrinas. Ele disse para os discípulos, dai vós de comer, mas como é que nós vamos dar de comer, se ele diz que o cristão próspero é amaldiçoado? Como é que o Senhor Jesus disse que nós seríamos de sobra? Que o mandamento seria, não devo a nada a ninguém? Como é que eu não vou dever nada a ninguém, se eu tenho a prosperidade como maldição? Então se eu tiver como maldição, nunca vou ter de sobra para repartir com os necessitados, porque ter de sobra para repartir com os necessitados, é ser a Babilônia prostituta, santo mesmo é o endividado que não tem nem onde cair morto, esse é o santo. Então roubando a tua herança e você aplaudindo esses santarrões etéreos, esses falsos profetas e heréges que estão na internet, acorda igreja, eu digo isso porque ama a sua alma. 2 Coríntios 9,8 diz que Deus diz, vocês serão sempre em tudo, de sobra para a generosidade. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, eles citam, eles citam que não devemos amar o dinheiro, 1 Timóteo 6, mas eles não citam o versículo 13, 1 Timóteo 6,13, que Deus nos dará bastante, de sobra, prosperidade, para vivermos uma vida boa aqui nessa terra. Vamos pregar o Evangelho completo? Tão errado do que amar o dinheiro, é dizer que o dinheiro é coisa do diabo. dinheiro é uma coisa neutra, se você utilizar para o reino, o reino vai avançar, porque sem recursos a igreja não avança. Quem quer ver você quebrado, endividado, doente, é o diabo, não é Deus? Esses são o peceu dos cristãos, parecem tão piedosos e enganam quem não conhece o Deus misericordioso, porque se você conhecer o Deus misericordioso, Ele está gemendo tanto por um pecador que quer ser salvo, como Ele está gemendo por alguém que está na cama com dor. O nosso Deus se importa com a tua vida financeira, com a tua saúde, com a tua família, o Deus que eu prego, não é um Deus que quer que só que você vá morar no céu, não. É um Deus que quer que você tenha uma vida digna aqui nessa terra. Acorda igreja, não conhece o Deus que pregam, diz que ama a Deus, mas não conhecem a Deus. Obrigado irmão. Não entendem, que assim como incentivar a bênção, como alvo é errado, pois o alvo é o Senhor, aprofundar a nossa comunhão com o Senhor é o alvo, eles negam a herança como efeito, e se você negar que tem uma herança para aqueles que buscam o Senhor, você é tão herégeo como aqueles que mandam você correr atrás da bênção. Então vamos ser humildes, vamos ficar no temor do Senhor, para escaparmos dos falsos, dos heréges, porque muitos estão embarcando nesse evangelho comercial, e outros enojados por ele, estão indo na onda desses pseudos, espirituais, que pregam que a prosperidade é coisa do Satanás, coisa do Satanás é o que está na boca deles, porque o meu Jesus é o Deus que cura, prospera, santifica, enche o Espírito Santo, abençoa a família. Nessa noite vamos obedecer o Senhor, e vamos orar pelos enfermos antes de ministrar a ceia. Que os irmãos possam receber essa demonstração com amor, porque eu falei isso porque eu amo a tua alma, e está entrando uma enxurrada na internet aí, e as pessoas estão embarcando, curtindo, aplaudindo, e não sabem que estão ouvindo o Senhor.